Pegando o comboio aqui pela primeira vez Vamos nós Mostrar pra vocês aqui Meu pai já tinha, eu nem sabia, o cartão Viva Que é o cartão que a gente compra e recarrega Que dá pra usar tanto no metro Quanto no autocarro, né? Que são os ônibus Agora a gente tá descendo aqui na estação Em Oeiras Mostrar pra vocês Um pouquinho Vai lá no banheiro aqui, pai Apaixonada por tudo Por cada detalhe Tem máquina aqui da bilheteria Pra comprar Tem uma máquina De bebida De snack Já compramos a passagem Agora nós vamos pegar aqui o metro Que na sorte acabou de chegar É Vamos para a casa do Sodré Vamos lá Aqui tá bom Aqui tá bom Porque não vai do lado direito Ela tá muito acertada do lado direito Lembra, moça? Próxima paragem Tem Caxias Aí já Aqui em homenagem a você As casas Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo, pai Estação Cruz Quebrada Olha que lindo Que visual, gente Olha que lindo Você tá comprando Onde você tá comprando É Que visual, gente Ah 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 Agora estamos cá na Estação Pizzaria Parece um centrinho já As lojinhas E vamos que vamos Olha que lindo, está em município de Oeiras E vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos longe, vamos lá. Aqui tem um pão. Obrigada. Vamos andar um pouquinho para pegar o ônibus para chegar em casa. A gente descobriu que é aqui dentro mesmo que a gente soltou do trem. A gente vai pegar o metro, que é o metrô aí do Brasil, aqui em Telheiras, para soltar na Alameda. Eu estava achando que era ônibus, mas não é metro. Ali tem uma livraria. Papai se exercitando, indo de escada. Eu preguiçosa. Escada rolante. E vamos nós. Vamos ver no que vai dar. Perguntamos umas meninas. Comboios. E vamos nós. Vem, pai. Perfeito. A gente vai dar uma passada aqui. Ok. Aqui são as máquinas para comprar bilhete, passe. E vamos que vamos. Vê se não é aquilo que está escrito lá, a Telheiras. É, aqui deve ser a Estação de Telheiras. Não dá para ler daqui. Sim, Telheiras. Isso aí. Vamos nós. Aqui a gente vai agora. Pegar um metro que está chegando. rodando aqui dentro do Roquimale. Aqui está, o povo da далее. Estação, o povo da furniture. O의 Gottonde in contra do Medica. Pois é são slideheiros. Estação, o nosso universo. Aham. Paulina Gerajes Ph zones. Vamos lá. Subindo aqui, na avenida que a gente quer, perguntamos ali para a moça. E agora é andar 500 metros e chegar em casa. Maravilhosa experiência. Chegamos a Lisboa. Já sei aonde eu estou. Já sei aonde eu estou. Já sei aonde eu estou.